Em um dia mais que especial para a população de São Mateus, a Prefeitura Municipal, com o apoio do Governo do Estado do Maranhão, está implantando aqui no Hospital Regional de São Mateus mais um dispositivo que vai trazer para a população, mais precisamente para os pequeninos, é o registro de nascimento das crianças que agora já nascem aqui no Hospital de São Mateus. Ou seja, nasceu aqui, já sai daqui com toda aquela documentação de registro de nascimento com serviço inteiramente gratuito. Uma parceria muito belíssima do Governo do Estado do Maranhão para com a Prefeitura Municipal de São Mateus. Hoje é a apresentação de todo esse projeto, dos benefícios, do que pode impactar diretamente nas vidas da sociedade, em especial do papai e da mamãe. A gente convida você a curtir um pouco desse momento que está acontecendo aqui neste momento no Hospital Regional em São Mateus. O cartório hoje é um benefício para a população de São Mateus, diga-se de passagem, um dispositivo que foi conquistado com muita luta. É mais uma conquista para a população de São Mateus, onde a gente está aqui hoje porque a gente construiu lá atrás todo esse processo. Então hoje o Governador Carlos Brandão deu mais esse benefício para a cidade, junto com o Ivo, junto com o Miltinho, que foi a unidade interligada do cartório, que vai fazer todo o serviço aqui para as mamães que tiverem seu bebê aqui na unidade. Elas vão estar podendo registrar o seu bebê, dando dignidade e cidadania para o seu bebê. Hoje a cidade de São Mateus, através do hospital, atende toda a região? Sim, atende toda a região. Nós somos uma regional com seis municípios, mas hoje a gente atende até municípios que não são da regional. Pirapemas, Matões, Cantanheide, Miranda, Peritoral, Alto Alegre, muitos estão vindo aqui para a unidade para ter seu bebezinho. Antes São Mateus dependia de outros municípios, mas agora são outros municípios que dependem de São Mateus. Isso, hoje com a inauguração desse hospital, a gente está podendo hoje ajudar outros municípios. Antigamente São Mateus que iria procurar atendimento fora, hoje o pessoal de fora vir procurar São Mateus para poder fazer atendimento. É verdade, nós que estamos aqui nesse hospital, passa um filme na nossa cabeça, desde o início da sua construção, para que a gente pudesse ter essa conquista através do nosso líder político, Miltinho Aragão, e de hoje estar aqui, passando por esse momento de inauguração do cartório dentro do hospital regional, isso para poder fazer com que não haja subregistros, porque milhares de pessoas do nosso estado não têm sequer o seu registro de nascimento para poder acessar políticas públicas importantíssimas para a melhoria da sua vida, da qualidade de vida do nosso povo. Então, é um momento muito importante, muito marcante e histórico que a gente passa aqui em nossa cidade. Antes, que dizia o que não nascia, ninguém é em São Mateus. Hoje não apenas nasce, mas faz o registro ainda no cartório, já sai daqui com o seu registro, conhece o cidadão são-mateuense. Miltinho, chega a ser emocionante poder ver uma mãe saindo de uma sala com o seu recém-nascido, agora de fato de direito, de São Mateus. Aqui tem muitas respostas, esse momento de hoje. É um simbolismo muito grande para mim, para o Ivo, porque a gente consegue numa construção, é uma construção, tudo a seu tempo. A gente teve lá os tempos das críticas, mas precisava de etapas. Essas etapas foram obedecidas, essas etapas foram acontecendo. E hoje você vê crianças de Belágua, lá distante, próximo de Urbano Santos, nascendo em São Mateus. Você vê crianças de Pirapemas, vindo nascer em São Mateus. Crianças de Miranda, de Matões do Norte, vindo nascer na nossa cidade. E hoje, além do nascimento, o registro, o cartório dentro do hospital. Mas precisou de etapas, de lutas, de conquistas, que agora, conduzido pelo Ivo, está dando continuidade a todas essas conquistas. E tiveram etapas lá atrás, e essa vitória é de todos nós. É sobretudo do povo de São Mateus. Poderia escrever um pouco dos grandes parceiros que foram para o município, até a implantação desse importante instrumento de saúde? Doutor Humberto Coutinho, fundamental, doutora Cleide, Flávio Dino, governador Brandão. Então, são parceiros fundamentais, importantes, que nós construímos ao longo da vida e que todos continuam conosco. Alguns se foram, que estão lá no andar de cima, como o doutor Humberto, saudoso. Mas a gente tem outros parceiros que estão aqui conosco, representando esses momentos importantes de construção em favor de São Mateus, cada vez melhor. Amém.